Gente, vamos começar. A gente vai colocar aqui, meu diretor, pra gente começar a mostrar pra quem tá em casa. Aqui no finalzinho do programa de ontem, pode botar até de tela cheia, meu diretor, porque aí quem tá em casa consegue ver da melhor forma. Ontem eu encerrei o programa trazendo essa comunicação de ocorrência policial. Bom, isso foi divulgado no site The Intercept e a gente dá o crédito da divulgação para o The Intercept. Nessa comunicação de ocorrência, então pra você que tá em casa entender, essa comunicação de ocorrência é o depoimento dos policiais envolvidos na abordagem policial, dos cinco policiais rodoviários federais envolvidos na abordagem policial. O que eles disseram que aconteceu? Porque a gente viu pelas imagens o que aconteceu. A gente acompanhou de perto tudo o que aconteceu. Mostramos aqui exaustivamente. Mas o que eles disseram? Qual a versão desses policiais pra ter aquela atitude? A gente vai mostrar também. Então vamos lá. Aqui ele vai dizendo que foi por volta de 11h10 que tudo começou e aí a gente destaca, eu vou só dizer mais ou menos o que tem antes desse destaque, que ele fala que começou, que foi por volta de 11h10, que uma equipe do motopoliciamento tático efetuava o policiamento na região e aí na altura do quilômetro 180 na BR-101 visualizou uma motocicleta sendo conduzida por um homem sem capacete. Aí eles fizeram a abordagem, motivo pelo qual aconteceu a abordagem. Foi dado o comando para que o condutor desembarcasse da moto e levantasse a camisa como medida de segurança. No entanto, a ordem foi desobedecida, levantando o nível de suspeita da equipe. Eu destaquei aqui pra vocês essa parte que o momento que diz o seguinte, ó. Agravando-se pelo fato de que o abordado a todo momento passava as mãos pela linha da cintura e pelos bolsos. É a versão da polícia. Diante desse fato. Eles continuam. Devido a essa desobediência, aos comandos legais emanados pelo agente e em função da agitação do abordado, tornou-se, como ele diz aqui, agora a gente destaca um outro momento, que passou a se debater e opor violentamente contra os policiais. Olha, gente, eu não gosto de ficar fazendo aqui o rebate. As imagens vocês viram. A gente viu um homem com uma certa resistência, viu? A gente viu um homem que demorou pra atender o comando. Mão na cabeça, ele demorou pra atender o comando. Mas, essa parte que tá aqui passou a se debater e se opor violentamente contra os policiais. Estamos falando de um homem contra cinco policiais. E aqui, eles confessam o que foi utilizado. Então, tem uma parte, eu vou ler aqui na íntegra. Em seguida, a equipe abriu o compartimento para que o indivíduo se acalmasse e cooperasse com a condução. Momento em que a contenção das pernas se tornou possível. Nesse momento, o abordado... Nesse momento, o abordado, plenamente consciente, eles julgaram que ele estava consciente, é um julgamento deles, posicionou-se de forma sentada, sendo conduzido pra delegacia. E, imediatamente, a equipe seguiu para a delegacia de polícia civil da cidade. E, durante o trajeto, o conduzido começou a passar mal. Olha o que é que eles dizem, viu? De acordo com a médica que atendeu, ele chegou morto lá. Mas, na versão da polícia, ele teria chegado morto, não pela asfixia, por causa desse gás lacrimogênio. Mas, porque ele passou mal. É o que diz aqui, na nota. Sendo socorrido prontamente. A equipe seguiu rapidamente para o local, onde foram adotados os procedimentos médicos necessários. Porém, possivelmente devido ao mal súbito. A polícia disse que o que ocorreu com ele foi um mal súbito. A equipe foi informada que o indivíduo veio a óbito. Genivaldo dos Santos, aqui diz o CPF dele, diante dos delitos de desobediência e resistência, após ser empregado legitimamente, o uso diferenciado da força, tem-se por ocorrida uma fatalidade desvinculada da ação policial legítima. Os cinco policiais que assinam essa comunicação de ocorrência diz que foi uma fatalidade desvinculada da ação policial legítima. Ocorrência encaminhada à polícia judiciária para fins de registro e providência. Foi desvinculada, gente? Foi desvinculada a morte dele? Desvinculada a ação policial? É o que eu faço a pergunta para vocês. Vamos trazer também, aqui no programa, algumas informações relacionadas a esse assunto. A repercussão no mundo, porque o mundo inteiro se posicionou diante desse fato, fazendo a mesma relação que eu fiz ontem com a morte de George Floyd há dois anos, no mesmo dia que o Genivaldo, um homem negro, uma abordagem policial, morto por asfixia. Também foi falado sobre a Câmara de Gás Lacrimogêneo que foi feita, remetendo à Segunda Guerra Mundial, remetendo ao nazismo, onde isso também era feito. Aqui no Cidade Alerta de hoje, hoje você também vai ver que a Polícia Federal deu um tempo para que esses policiais se manifestassem. Isso pode ser também através dos advogados de defesa deles. E mais, esses policiais, gente, é bom a gente falar, porque eu pessoalmente, vou até mudar de câmera aqui para a gente ficar mais próximo, e acredito que você de casa também, quando você fala assim, porque, vamos falar de agressividade, quem de repente age com mais agressividade, o que a sociedade tem em mente imediato nunca é o policial, o rodoviário federal. A gente tem uma ideia de que são mais, digamos assim, orientados, de que fizeram um concurso dificílimo, de que são pessoas que talvez tenham uma postura um pouco mais tranquila. E o que me causou muita estranheza foi uma divulgação hoje do site BBC News Brasil, que me surpreendeu de uma forma assim que eu fiquei estarrecida. Porque, acredite, foi retirada a disciplina de direitos humanos do curso, do curso de capacitação deles, da conclusão para que se torne um agente da corporação, da Polícia Rodoviária Federal. A gente recebeu um vídeo, inclusive, eu vou até, meu diretor, eu fico até receosa de passar esse vídeo, eu confesso a você, mas aí, se você quiser, a gente coloca aqui, que é extremamente grave. Seria um professor dando aula, vamos colocar então? Bota aí para o pessoal que está em casa ver então. Ah, detalhe, nesse inteirinho que a gente ficou lavrando o procedimento, que ele estava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura, com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que que o Polícia faz? Abre um pouquinho, esse coisa que está gravando, pega o spray de pimenta e taca. A pessoa fica mansinha! Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer, eu vou morrer! Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura! E fechei de novo. Enfim, sacanagem, fiz isso não que pode ser. Vem cá, você que está em casa. Eu não sei o que você está sentindo aí, porque chega a me faltar o ar de ver um negócio desse. É um professor de um concurso público. Gente, passar na Polícia Rodoviária Federal não é fácil, não, meu amigo. O povo roda o Brasil inteiro para ver em qual lugar passa. é difícil para caramba. É uma corporação extremamente respeitada no Brasil. Referência! A Polícia Rodoviária Federal é referência. Me entristece muito de ver que existem professores ensinando isso aqui, no concurso público. Bora ver? Bora ver o que o homem disse? Ah, detalhe, nesse inteirinho que a gente ficou lavrando o procedimento, que ele estava na parte de trás da viatura, ele ainda tentou quebrar o vidro da viatura com chutes. Ficou batendo o tempo todo. O que o Polícia faz? Abre um pouquinho, essa coisa que está gravando, pega o spray de pimenta e taca. A pessoa fica mansinha! Aí daqui a pouco eu só escutei assim, eu vou morrer, eu vou morrer! Aí eu fiquei com pena, cara. Eu abri assim, tortura! Ai, fechei de novo! Enfim, sacanagem, fiz isso, senão pode ser... Como é que uma pessoa brinca? Tortura? Qual é a graça disso, gente? Onde é que está o profissionalismo? E outra coisa, para você que está comentando na minha rede social e em outros lugares, a Mariana, porque você não se incomodou quando mataram dois policiais rodoviários federais no Ceará. Meu amor, aqui é um programa local, é Cidade Alerta Sergipe. A gente passa o que passa aqui nesse estado. É claro que a gente se incomodou, é claro que a gente não quer que ninguém morra, é claro que a gente não quer que policial nenhum morra. A gente não quer isso, ninguém quer que ninguém morra aqui. Não vem misturar as histórias, inverter a situação. O que aconteceu aqui no estado de Sergipe, a cobertura acontece aqui no Cidade Alerta Sergipe. Eu não citei o que aconteceu no Ceará, porque aconteceu no Ceará, nos telejornais do Ceará foi passado. No Cidade Alerta Ceará deve ter passado, nos telejornais do Ceará deve ter passado. Esse é um programa local. No Cidade Alerta Nacional com Luiz Bat, passou o que aconteceu no Ceará. Então não vem com essa maluquice de querer comparar as situações. Porque infelizmente, de acordo com a tia de Genivaldo, na hora em que os policiais estavam abordando um sobrinho dela, ela disse ele tem problema mental, largue ele. Sabe o que que o policial respondeu pra ela? Já morreram dois de nós. problema como se estivesse se vingando num homem, um homem negro com esquizofrenia que não fez nada. Só estavam andando sem capacete e tá errado. Mas merece morrer por causa disso? Eu vou pra um rápido intervalo. e aí e aí e aí e aí